Olá amigos, tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês um compasso que eu fiz essa semana e nós estávamos aqui precisando de um compasso que pudesse fazer círculos grandes e eu estava com um pouco de dificuldade de encontrar aqui nas lojas até mesmo online eu encontrei muito poucas peças uma diversidade muito pequena além disso foi algo simples de fazer que me divertiu um pouquinho aqui me deu um pouco de prazer em fazer alguma coisa um pouco mais descompromissada e eu queria compartilhar com vocês mostrar para vocês como foi feito um pouquinho aí eu usei duas réguas que eu tinha duas réguinhas de gachote um toquinho até de líptus eu tinha um toquinho aí de madeira já um toquinho que tinha uns 3 por 3 centímetros então tinha aí sobrando um pedacinho uma porquinha borboleta, um parafuso com porca borboleta e aqui na ponta um parafuso um parafuso normal, um parafuso de fenda enfim, vou mostrar aí para vocês as etapas de fabricação primeiro foi a régua, as duas réguas lixei e fiz um corte aqui em ângulo foi um ângulo de eu vou confirmar para vocês na legenda, mas foi um ângulo se eu não me engano de 200 de 170 graus 200 graus, alguma coisa assim vou confirmar para vocês aí nas medidas vou deixar o detalhe aí para vocês melhor vocês poderem acompanhar aqui na ponta eu acabei fazendo um furo e colocando um parafuso e aqui eu peguei esse toquinho que eu havia falado para vocês um toquinho de liptus e fiz um furo de 8 milímetros nele que é para colocar uma lapiseira ou mesmo um lápis e aqui em cima um parafusinho com uma porquinha em borboleta o que serve para travar enfim, ajuda bastante aquela função normal de qualquer compasso com esse compasso nós conseguimos fazer aqui círculos até bem grandes conseguimos fazer círculos de até 92, 94 centímetros de diâmetro 46, 47 centímetros de raio o que é uma que é uma boa um bom tamanho e realmente não me custou nada tudo eu tinha aqui guardado tudo eu tinha nas gavetas o parafuso eu tinha aí essa régua como eu já falei foi de um caixote de frutas que eu tinha também então desmontado enfim barato deu prazer foi divertido de fazer e eu acho até que quem tiver aí um pouquinho de paciência dá pra fazer e dá até pra vender eu acho não acredito que eu consiga vender eu estou meio por fora desse valor de mercado os que eu encontrei realmente eram profissionais enfim eu acho que pode ficar aí a ideia é pra alguém quem quiser tentar fazer pra vender uma dica pra colar essa pecinha aqui é usar uma cola rápida pra que não corra o risco de desvio e quando for colar também colar com a lapiseira ou um lápis preso pra que não corra o risco do furo ficar aqui desalinhado com relação a a perna tá então pega o toquinho coloca a lapiseira que aí você consegue alinhar certinho e aí usa a colinha rápida né eu usei uma tec bond uma tec 793 se eu não me engano então vai ficar bem tranquilo aí seca rapidinho com poucos segundos e fica firme então tá fica aí a dica da cola e da técnica de colagem e no mais não tem muita dificuldade esse parafusinho aqui depois eu coloquei o parafuso e limei tirei cortei a cabeça do parafuso e limei pra ficar uma pontinha pra prender um pouco melhor a fixação um pouco melhor no papel tá ok gente então fica aí vamos ver o nosso compasso em ação e um abraço pra vocês vocês Obrigado.